Agora a gente sai do eixo Campinas-Brasil, né? Afinal de contas, é um caso que é até internacional, falando. E nós vamos pra região de Piracicaba, porque um foragido foi detido pela Guarda Civil Municipal de Limeira, nesse meio de semana. Vinícius Buer, você traz os detalhes pra gente nessa quarta-feira. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde pra você que acompanha o Tá No Ar Campinas. É isso mesmo, olha, um homem de 35 anos que estava circulando normalmente aqui na cidade de Limeira, quando, na verdade, ele deveria estar cumprindo pena na penitenciária de Itapetininga, viu, Júlio? A detenção desse foragido aconteceu ali na região central, no Largo da Boa Morte, durante um patrulhamento de rotina da Guarda Municipal. Dois GCMs, eles perceberam um certo nervosismo neste homem quando ele percebeu a presença dos guardas municipais ali naquele local. Diante disso, eles decidiram, então, fazer uma abordagem de rotina. Os agentes, eles verificaram os dados, colheram todos os dados desse homem e colocaram no sistema. E o sistema constatou que ele se tratava de um foragido do sistema prisional. Ele foi preso por conta de um furto que aconteceu em Tanquinho e já tinha cumprido, Júlio, dois anos e oito meses de pena. Só que na última saída temporária, ele simplesmente não retornou para Itapetininga. Ele fez dessa saídinha temporária uma saídinha definitiva. Ele deveria ter voltado, então, nesta última segunda-feira, como nos contou o GCM MOC. Vamos ouvir, então, em detalhes, como que foi essa abordagem na manhã desta quarta-feira, ali na região central, Júlio? É empatrulhamento pela área central, próximo ali ao Largo da Boa Morte. Foi avistado um indivíduo e o mesmo, quando viu a viatura, demonstrou um certo nervosismo. E, quando abordado, foi constatado que o mesmo aproveitou do benefício da saídinha. E era para ter retornado no dia 23, agora, na segunda-feira, e não voltou para o sistema. E aí, no sistema, já consta como evadido do sistema penitenciário. 36 anos, mesmo que estava cumprindo pena em Itapetininga. Ele é de Piracicaba. Ainda bem, então, que não chegou a ficar, né, Júlio? Nem 50 horas aí circulando livremente pelas ruas, né? Uma ação da Guarda Municipal, já que, principalmente, na região central de Limeira, teve um aumento do patrulhamento de rotina, depois de uma série de acontecimentos relacionados ali à população em situação de rua. Então, esse patrulhamento, ele tem acontecido todos os dias. Então, numa dessas, esse homem, então, que era de Piracicaba, foi detido, foi levado para a DIG, que é a nossa Delegacia de Investigações Gerais aqui da cidade, e agora conduzido para a penitenciária de Itapetininga, onde ele deve cumprir a pena e onde ele deveria ter voltado também neste fim de semana, mas não fez isso, Júlio.